Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um unboxing aqui da coleção mais fofinha da história do Magic The Gathering e como muitos de vocês falaram, muitos de vocês confirmaram o que eu falei no último vídeo de unboxing o primeiro vídeo, o vídeo que a gente abriu uma Collector Booster Box aqui nesse canal a coleção talvez aí com as artes mais bonitas da história do Magic eu falei isso no vídeo passado, se você não assistiu o unboxing da Collector Booster Box, dá uma olhadinha lá depois e muita gente nos comentários concordando comigo sobre isso, tá? Hoje a gente vai trazer aqui um bundle, eu estou até vestido, cara, a caráter, ó trouxe o meu Play Match exclusivo aqui que eu ganhei de presente da Magali Villeneuve aqui assinado Ai Tiago, que história é essa? 50 de 50 da Magic com Amsterdã Que história é essa, Tiago? De Play Match? Gente, se você está assistindo o unboxing e não assistiu os vlogs da Magic com, pô está dando mole, na moral, você simplesmente está perdendo aqui o maior acontecimento da história dos mais de 8 anos desse canal, que foi aí da viagem para a Magic com Amsterdã aí no mês passado e cara, o vlog está incrível, está lindo meu amigo Nerdluiz aí, né, que é amigo, faz parte da comunidade do canal, é apoiador do canal também ele fez aí a edição, ficou muito, muito maneiro então se você não viu ainda e quer ver tudo que rolou lá na Magic com, dá uma olhadinha tem 3 vídeos, são 3 vlogs incríveis e o terceiro e último é onde aparece aqui a Magali Villeneuve me dando esse presente eu estou aqui com a minha camisetinha também, né, inclusive a camiseta que eu fui jogar aí o pré-release lá na Epic vou fazer para vocês um vídeo essa semana tem alguns comentários da galera pedindo para eu falar como é que foi, né eu não fiz o vlog de pré-release dessa vez tem um tempo que eu não venho fazendo vlog de pré-release mas foi um pré-release bem legal eu fiquei em terceiro lugar, ganhei uma premiaçãozinha legal não abri minha premiação ainda e eu vou trazer para vocês então, num próximo vídeo o meu deck, né, o deck que eu montei falar como que foi lá o pré-release e também aproveitar e fazer um unboxingzinho da minha premiação para vocês, beleza? então, sem mais delongas, vamos logo abrindo essa caixinha aqui esse bundle, né e já vou pedir para você que está chegando agora já deixar o seu likezinho já deixar um comentário também até o final do vídeo, né porque ajuda muito no engajamento isso é muito importante para os produtores de conteúdo eita, já saiu ali o artizinho, o negocinho muito importante, galera se vocês esquecem, deixar like esquece, deixar comentário isso é importante pra caramba para a gente que produz conteúdo e o YouTube entende que vocês gostam do vídeo, tá see what all the fuss is about é isso, tá olha, belíssima arte aqui, né lindíssima, tá lembrando que essa coleção ela está toda em inglês aqui no Brasil olha, essa Runaway é Runaway Together o nome da arte que é aquela azul, né custo dois cara, olha que lindo isso aqui é, gente diversidade comemorar é isso, tá ligado a natureza também tem as suas diversidades, né o sapo saindo no barquinho aí com a lontrinha coisa maravilhosa caraca, vocês não sabem o que eu acabei de fazer sério, sério eu taquei a parada aqui e o bagulho ficou preso no meu monitor eu taquei, né fui brincar, tacar assim pra trás, olha lá só que ele ficou preso no meu monitor estamos aqui com a caixinha a caixinha que vem aqui, o nosso Rausareczinho que inclusive eu abri uma carta do Rausarec meu unboxing do Collector vai lá dar uma olhada eu abri uma carta tão linda eu postei no meu Instagram inclusive, dá um pulinho depois lá pra seguir a gente no instagram.com.br Diário Plano em Alta a gente acabou de bater os 5 mil seguidores lá então você que ta assistindo que foi de um dos meus últimos vídeos que eu pedi pra ir lá e seguir nossa página lá e foi lá queria te agradecer muito um beijo no seu coração e você que ainda não segue o Instagram no Diário Plano em Alta pô, vacilo tô produzindo conteúdo exclusivo lá tá? não tem conteúdo aqui no YouTube que tem lá no Instagram conteúdo inclusive lá na MagicCon entre outras coisinhas também tá? então tá aqui a caixinha né? essa ilustração maravilhosa maravilhosa de linda e nós vamos abrir agora Bloomboro ah, lembrando também muito importante né? que esse produto aqui né? esse unboxingzinho aqui é graças aí a nossa parceria com a epicgame.com.br o site que vocês vão lá né? depois e vão pegar aí ó cartas pra coleção de vocês tá? cartinhas maravilhosas de Bloomboro com 5% de desconto usando o código Planinal tá beleza? temos aqui ó olha veio engraçado aqui dessa eu nunca tinha reparado nos outros nos outros né? unboxings outros bundles os terrenos eles não vinham no meio não sei se isso é comum ou isso aqui foi só uma sei lá um acaso né? mas aqui ó vem um, dois, três, cinco e aqui quatro ou seja, nove no total então nove boosterzinhos aí de Bloomboro e aqui os nossos terreninhos que eu vou abrir aqui pra vocês mas antes eu vou mostrar isso aqui ó essa coisinha maravilhosa nossa olha eu amo eu amo eu amo eu coleciono tá galera? eu tenho que falar pra vocês que eu coleciono os dados de bundle que é uma das coisas que eu mais gosto né? a gente fala bastante aí vale a pena comprar bundle não vale a pena gente depende muito de pessoa pra pessoa depende do tipo de pessoa que você é você gosta de abrir cartas você gosta de abrir material sabe? produto selado quando você só quer montar decks só pensa ah não Thiago só me importo com montar decks só me importo com enfim é é muito melhor você comprar single né? comprar carta vulsa porque aí você compra só as cartas que você quer e não fica arriscando sorte mas tem muita gente que gosta de colecionar tem muita gente que gosta de abrir sentir o cheirinho novo das cartas recém saídas de um booster então aqui ó esse dado tá lindo diferente aí de algumas coleções recentes né? o dado de Modern Horizons 3 foi horroroso né? se você não viu tem unboxing aqui no canal também o dado de Assassin's Creed do bundle de Assassin's Creed foi não só horroroso como ele foi triste porque foi um dado pequeno não foi nem o essa versão grande de dado sabe? eu não tô com ele aqui agora mas enfim dá uma olhada lá no vídeo se vocês não viram também esse aqui não esse aqui é uma versão grande essa versão tipo com esses verdes aqui dourado coisa linda né? meio que um esmeralda cara parece uma pedra preciosa né? amei amei o dado amei de verdade esse aqui com certeza vai pra minha coleção e não eu ia abrir os bustos mas eu esqueci que tem tem nossa cartinha promo também né? tem nossa cartinha promo vamos dar uma olhada aqui olha aqui que beleza ó Thunder Thundertrap Trainer custo 2-1-2 Offspring 4 quando essa criatura entra você olha 4 cartas do topo sobre moda você pode revelar uma não criatura e não lend colocar na sua mão e o resto no fundo o que vocês acharam? é bom que ele tem um Offspring né? então em tese você pode pagar 6 e fazer 2 e olhar 4 cartas do topo ou 2 vezes pegar 2 máscaras né? que não são 2 cartas que não sejam criaturas ou enfim é mas assim não é também uma das melhores cartas promos de bundle que saiu ultimamente não tá? essa inclusive deixa eu até passar aqui o dedo ó tá vendo que tem um negócio branquinho aqui ó 2 pontos brancos ah é só sujeirinha haha eu achei que fosse problema de impressão na carta e aí vamos ver agora se a gente vai ter aquela aquela famosa é só 5 terrenos full art e o resto do normal ou se todos vão ser full art vamos lá porque as full art dessa coleção estão lindas hum já já se se veio uma branquinha aqui uma azul uma preta olha que coisa linda gente sério esses terrenos full art estão absurdos tá e a verde ó é isso isso aqui rapaziada eu não canso de falar eu não canso de reclamar tá eu vou continuar falando e vou continuar reclamando isso aqui acho que é uma das coisas mais assim toscas né mais cara mesquinhas essa é a palavra que eu queria falar é uma das coisas mais mesquinhas da wizards aí é trazer pra gente né apenas uma versão de cada sendo que a gente sabe né quer dizer não sei se vocês sabem né mas a gente tá tendo quatro versões de cada terreno full art que eles são basicamente o mesmo personagenzinho que tá aqui nos terrenos tá vendo só que passando através das estações né do ano ó sapinho e aqui cadê esse bichinho aqui ó no canto que é um rabbit deve ser um não é um mouse é um mousezinho é um aqui é um é um rat né no pântano é um rat e aqui é um camundongo enfim tá aí pra vocês o outro aqui ó vou mostrar pra vocês também é somente os terrenos normais né pelo menos podia ser tudo full art também né mas não vai ser né ó lá olha pera aí pera aí que aqui talvez a gente tenha a gente tem o complemento é isso ó a gente vai ter os outros três é isso provavelmente né que né a gente vai ter um um full art em uma das das estações e o outro três as outras três estações aqui ó pô pelo menos isso pelo menos isso é é aí pô pelo menos isso rapaziada pô pelo cara olha é isso dos males o menor então pelo menos os não foil eles são é é todos full art tá beleza beleza ganhou um ponto aí ganhou um pontinho de de sei lá de que não ganhou né irmão na moral vocês perdem tanto ponto com a gente wizard tanto ponto e a gente vamos abrir nossos playboosters lembrando gente que esses são os boosters que vêm nos kits de pré-release são são os boosters que vêm normalmente nas boxes né então eles agora a gente não tem mais aquela variedade enorme de boosters temos somente esse playboosters por enquanto né wizard vai lançar alguns boosters aí pra frente que eu vou fazer um vídeo sobre isso falando sobre isso tem uma crítica muito grande é mas aqui aquele boosterzinho que a gente tem uma chance de abrir até quatro cartas raras ou míticas né num booster só que é muito quatro não se eu não me engano acho que são três agora eu não me lembro mas que é muito difícil né eu já tive sorte de abrir um bando aqui que eu abri alguns boosters né com duas raras ou míticas e pelo menos um com uma rara ou mítica ó começamos aí com a alanya divergent storm carta legal muito bom primeiro booster já com duas raras com sunspin links tá o elementalzinho de custo 4 que nessa versão lindíssima tá alternativa full art agora temos nosso terreno é um full art mas não é foil e aí a gente vai ter nossa rara nossa foil que poderia ser uma rara mas infelizmente não é só uma foil normal bem legal um lagartinho né e aí por último um tokenzinho de rabbits bom primeiro booster bom hein primeiro booster bom não estou por dentro do preço dessa coleção só sei de algumas cartas que estão mais caras se eu não me engano infelizmente nessa nesses playboosters a gente não consegue abrir os planeswalkers tá então cara pra abrir aqueles planeswalkers lá só nos collector boosters então infelizmente aqui a gente não vai abrir tipo potencialmente as cartas mais raras né mais bonitas mais absurdas mas tem muita carta legal nessa coleção aqui muitas delas são bonitas e aí até as cartas com efeitos mais bobinhos cara tem artes aí lindíssimas cruel 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 heist 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 custo 2 gift a card nossa eu tomei tanto isso aqui no pré-release chato isso aqui bem chato e aqui a gente não vai ter mais de uma rara aí já pelo menos agora que eu percebi pelo menos é um terreno foil né bonito pra compor aí nossa coleçãozinha seed pod squire e olha essa é o boi tatá será? será que é o boi tatá? não sei enfim vamos deixar aqui o segundo boosterzinho veio meio fraco o segundo boosterzinho veio meio fraco o que vocês acharam? é quando você abre no primeiro duas raras né no segundo vem somente uma achei um pouquinho fraco mas enfim nada de de diferente né tudo normal tudo nos conformes vamos continuar abrindo ó talvez talvez galera eu volte a fazer eu tô prometendo isso há um tempo né mas eu fiquei bem animado com o o pré-release e eu tô querendo voltar a fazer livezinha de draft no arena pra vocês então fiquem ligados aí nas redes sociais do canal já falei do instagram né sempre que eu entro ao vivo eu posto lá no instagram mas fiquem ligados aí também no twitter enfim é nas redes sociais aí pra saber quando a gente tiver ao vivo se você quiser ver né mais joguinhos aí com essa coleção nova high red claw como nossa rara e aí a gente vai ter um terreninho fuarte e a nossa foio é um direcite e um tokenzinho bem bonito né de sapinho ali provavelmente uma cópia né de essa habilidade offspring você coloca uma cópia 1 barra 1 da carta que tem a habilidade que tem essa mecânica então eles trouxeram alguns tokens aí pra representar essas cartas o que é bem legal tá essa coleção cara tem uma cara olha eu vou falar pra vocês tem umas cartas comuns incomuns muito fortes muito boas eu achei que no geral assim eu senti que essa coleção é uma coleção muito boa pra limitado assim muito legal tem pouquíssimas cartas que são realmente cartas inúteis sabe olha aí for the common good boa boa cartinha gosto abri ela no pré-release também vou mostrar meu deck pra vocês e aqui a gente tirou muita onda rapaziada caraca abrimos uma das cartas mais requisitadas dessa coleção Marra It's Feathers Knights tá essa carta aqui tem uma arte magnífica tem uma habilidade incrível custa 5,6,5 voar e atropelar ela tem o arde então pra dar alvo nela tem que descartar uma carta e as criaturas que o seu oponente controla tem resistência base 1 cara ela é muito forte ela é muito 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 forte e pô nossa primeira mítica da box aí né primeira mítica eu vou até separar aqui ela porque cara que legal não tinha aberto ainda essa carta terreninho full art planície e a nossa foil é um consumido pela ganância será que é a carta da Wizards não da Wizards não mas talvez da Hasbro né alô Hasbro a Wizards fez uma carta pra vocês aqui ó consumido pela ganância eu tô sentindo que a que a galera os designers da Wizards eu não sei se vocês vão concordar comigo mas eu tô sentindo que os designers da Wizards estão mandando recados aí tá pra galera da Hasbro né eles já fizeram recentemente a carta Fear of Missing Fear of Missing of né FOMO que é né o que eles tentam causar na gente né lançando esse monte de coleções aí o tempo todo e cara e é isso né infelizmente a galera que trabalha lá às vezes nem é culpada né eles tem que obedecer o que os manda-chuvas falam o 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 bota no fundo. Hã? Ah, não. Bota na sua mão, né? E aí o resto você bota no fundo. Cara, fortíssima, tá? Fortíssima. Outro terreninho. Foio. Bonito, bonito. E... Uh, a nossa foio é uma rara. Que beleza. Nossa primeira foio rara, hein? É um Fountain Pore. Vira, adiciona uma incolô. Paga dois, vira, sacrifica uma touca e compra uma carta. Paga três, paga um de life, um de vida. Cria um fish e paga quatro, cria um tesourinho bonito. E ó, a nossa Liliana, olha aí, ó. Só que pena que a sua arte... Nossa, eu queria tanto abrir essa carta. Queria tanto abrir essa Liliana Esquilinha. Ó, queria, né? Mas querer não é poder, já diria os antigos, já diria os sábios. Querer não é poder, infelizmente. É isso. Senão estaria rico, né? Nesse mundo. Senão esse canal já teria cem mil inscritos, já. Já teria. Já teria uma plaquinha do YouTube já aqui em casa. Você pode me ajudar. Não só se inscrevendo com várias contas, cara. Faz 30 contas aí e se inscreve. Não, mas, pô, compartilhando, mano. Compartilhando os vídeos do canal, né? Ajuda pra caramba. Tem, pô, se vocês soubessem o quanto que você ajuda... Eu falo muito, né? Eu falo, pessoal, pô, quer apoiar o canal? Tem aqui o apoia.se, barra de aeroplane na alta. E tem muita gente que fala comigo, né? Pô, Tiagão, queria ter dinheiro, queria ter uma graninha a mais, poder te apoiar, poder ajudar o canal, fazer o canal crescer. E, velho, é muito importante a ajuda financeira, obviamente, pra poder investir no canal, né? Mas, cara, essa ajuda de vocês compartilharem vídeos, mostrarem o canal pra amigos, amigas, mano. E a gente ganhar inscritos aqui constantemente é muito importante também, né? Ultimamente a gente tem ganhado bem poucos inscritos por mês e tem sido um pouco ruim, né? King-Eyed Curator, ele é bem bom esse cara, né? Custo 2, 3, 3. Enquanto tiver 4 ou mais cartas exiladas com ele, ele ganha 4, 4 e atropelar. E aí, ele paga 1 e exila uma carta de um cemitério. É um bom rate de cemitério, né? Que depois fica grandão! Outra mítica! Vamos, time! Ó, mais um booster com duas raras barra mítica. Então, se eu não perdi as contas, é o meu terceiro booster com duas raras ou míticas. E aqui a gente tem a Ygra, Eater of All, essa panterona aqui de custo 5, 6, 6. O ar de sacrificar uma comida. Outras criaturas são comidas em adição, né, aos seus outros tipos. E toda vez que uma comida é colocada no cemitério do campo de batalha, coloca dois marcadores na Yagra. Muito bom, carta, né, mítica. Será que a gente abre o nosso primeiro booster com 3? É, se eu primeiro abrir primeiro aqui o terreno e depois... Não, não é o primeiro booster com 3, infelizmente. É isso. Ó, uma artesinha linda! Olha que coisa linda, né? Eles estão na toca do condado, é isso? Tomaram conta ali da casa do Bilbo Volseiro, é isso? Será? Não sei. Enfim. Vamos lá que tá acabando, hein? Vamos lá que tá acabando. Tem só mais 3 boosterzinhos. E... Bem, eu acho que eu já tirei a marra. Foi... Acho que uma das melhores cartas que a gente poderia tirar, né? Acho que não tem muito que sair aqui de muito melhor. A gente poderia tirar aquele terreninho lá, que é o terreno mais hypado da coleção, né? Que, inclusive, eu abri no meu pré-release e vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo. Dá um likezinho, galera. É importante. Vamos passando aqui. Essas cartas estão uma coisa meio áspera, né? Obviamente que no vídeo eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né? Mas, sei lá, tô sentindo que essas cartas estão bastante ásperas. Eu tô achando isso meio esquisito, tá meio diferente, né? Olha aí, ó. Scrapshooter. Custo 3, 4, 4. Você pode dar um gift a card, né? Ele tem alcance e quando ele entra no campo de batalha, se você deu o gift pro oponente destrói o artefato e encantamento que ele controla. Bem bom esse cara também. Bem bom. E aí aqui a gente talvez tenha duas raras omíticas, será? Não, não vai ter. Então, mais um bustezinho apenas com uma rara. Stock in the Pantry. É a nossa foia. E olha aqui, ó. Ink Eyes, né? Pra vocês que não estão ligados nos imagines, né? Eu, pô. Essa aqui é uma das minhas cartas favoritas do Magic. Eu acho muito maneiro. É a Ink Eyes, né? Servant of Oni, se eu não me engano. Carta de Kamigal. Da primeira Kamigal. A Kamigal é a mais antiga, né? Carta que tinha um ninjutsu. E ela tem aqui esse... Essa arma dela que é tipo uma pata de caranguejo, né? Muito bom, cara. Muito legal. Vamos lá. Penúltimo. Ih, esse aqui tá grossinho, hein? Hum, sem não, hein? Lá ele. Hum, grossinho. Enfim, vamos lá. Eu ia deixar esse aqui por último. Não deve ter nada de muito bom aqui, não. Eu não vou ficar com esses... Esses negócios, não. Vamos lá, então. Penúltimo booster. Trazendo aqui pra... Olha essa carta aqui. É a carta que me deu muitas vitórias do pré-release, tá? Rabbit Response. Um lagartinho bem legal. Ah, eu tô com muita vontade de jogar draft dessa coleção, gente. Sério. Eu nem sei... Eu nem sei quantas... Quantos gold... Acho que gema eu tenho bastante, porque tem bastante tempo que eu não jogo draft e tá guardado lá bastante gema na minha conta. Mas nem sei quanto de gold que eu tenho lá ainda. Ó, Kidnap. Abri bastante disso aqui também no... Na Collector Booster Box, né? Não é uma carta que me empolga muito, pra ser honesto. É... Mas a gente não abriu... Ô, abrimos sim! Olha aí, ó. Mais um boosterzinho com duas raras dessa vez aqui. Mais uma rara foil, né? A gente tirou o terreno foil raro. E agora o Frog Wizard raro. 1 barra 3. Toda vez que uma ou mais criatura que você controla, deixa o campo de batalha. Sem morrer, você compra uma carta. E paga dois e devolve outra criatura que você controla pra um montador. Saiba onde esse cara aqui é muito bom? Saiba onde esse cara aqui é muito bom? Deck de Morph. Agora que eu me liguei. Esse cara aqui é muito bom no Deck de Morph, tá? Muito bom. Muito bom. É isso. É isso. E por último, um Starscape Clare. Você compra e ainda pode fazer a carta pra baixo de novo. Nossa, eu vou dar uma... Acho que eu vou dar uma incrementada no meu Deck de... Pô, esqueci o nome, mano. Acho que ele nem tá por aqui. Eu jogo muito pouco com o meu Deck de Morph porque ele é um Deck difícil, né? Inclusive, eu tô pra fazer uma atualização desse Deck há um tempo, né? Porque a gente teve o lançamento no passado, no final do ano, de um outro Deck de Morph, né? Só que ele era das cores verde, branco e vermelho, eu acho. Acho que não tinha azul. Enquanto o Deck de Morph antigo, ele era Sultai, né? Azul, preto e verde. Eu prefiro essa combinação. Inclusive, eu prefiro mais a Comandante Antiga, né? Que te dá a carta de vantagem, etc e tal. Mas, aí são questões de preferências. Eu preciso dar essa atualizada nos meus decks. Tem dois decks que eu gosto muito da mecânica e eu preciso atualizar. Que são o Deck de Energia e o Deck de Morph. Se vocês também gostam dessas mecânicas e querem ver essa atualização aqui no canal, deixa nos comentários que em breve eu trago pra vocês, beleza? É isso. Vamos lá, então. Último postezinho e a rara é o Dream Deal Entrancer. Custo 4, 3, 4, alcance. Quando ele entra, você vira uma criatura-alvo e coloca 3 marcadores de stun. Se você controlar aquela criatura, você compra duas cartas. Caraca, que esquisito, né? Dá pra fazer um combo, né? Fazer isso no teu bicho. Aí você compra duas cartas, depois você paga dois. Volta o teu bicho pra mão. Compra mais uma carta com aquele outro sapo lá. E aí só vantagem, mas, honestamente, meio esquisita essa carta. Não temos uma mítica aqui. Temos uma foil normal, que é uma foil muito bonita, inclusive. Into the Flood Mall. Olha que beleza, cara. Coisa linda, né? E aí, um Construction Mage. Olha, eu gostei. Eu gostei do bundle. Não achei ruim, tá? Não achei ruim. Podia ser melhor? Talvez sim. Talvez poderia ter sido melhor. Abriu algumas cartas um pouquinho mais raras, né? Então, aqui a gente teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete foios normais. A gente tem duas foios raras aqui. Então, a gente conseguiu abrir duas foios raras. Bem legal. Consegui abrir a Lynx, né? Que, no caso, é nessa versão alternativa aqui. Full Art. Bem diferente. Carta legal. E aí, aqui, cara. É... É... Não são cartas raras tão... Ó, isso aqui não é absurdo. Isso aqui é qualquer coisa. Isso aqui também é ok. Ok. Esse aqui é bem legal. Eu gostei bastante desse cara. Acho que, inclusive, é um cara que vale muito o teste, assim, em algum deck que você se interessa pelo T2. Ou até mesmo pra Commander, cara. Acho que é uma carta aqui interessante. For the Common Good pra decks de tokens também é bem legal. Aí tem o Hired Claw, que eu acho que ele pode vir a jogar em decks agressivos aí do Standard, né? Talvez. Custa um, dois. Quando um ou mais Lizards atacam, ele causa um de dano no oponente. Então, será que vem aí um deck T2 Monohead, agro de Lizards? Talvez. E aí temos esse Cruel Claws. Legal. E a Lenya. E aí, pra fechar, com chave de ouro, temos a Igra e a Marra. Duas cartinhas aqui incríveis, tá? Incríveis. Bem legal. Duas míticas que a gente abriu no nosso bundle. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Foi um bundle legal? Valeu a pena? Valeu o teu view? Valeu a pena ter assistido o vídeo até aqui pra ver essas maravilhas? Ou não valeu? Só abri porcaria e você só perdeu 24 minutos de vida? Não perdeu, né? Porque aqui tem o entretenimento também. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês não tenham perdido 24 minutos da vida de vocês. 25 agora. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o likezão. Não esqueçam de comentar aí alguma coisa. Qualquer coisa. Pode comentar como tá seu dia. Me diz como tá seu dia. Tá ótimo? Tá uma bosta? Tá ok? Deixa nos comentários pra gente trocar uma ideia. Se inscreve no canal se não for inscrito ou inscrita. E se já é inscrito ou inscrita, manda. Manda esse vídeo pra alguém que tá pensando em comprar um bando. Pô, vale a pena? Não vale a pena? Manda pra essa pessoa. Ou então outros vídeos. Manda um vlogzinho do Magic Coma em Esterdã. Pra galera aí. E pede pra eles se inscreverem. E vão tentar bater. A gente tá quase batendo 21 mil inscritos. Espero que a gente possa comemorar essa marca muito em breve. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência em TV no próximo vídeo. Talvez, provavelmente, o vídeo que eu vou falar sobre como foi o meu pré-release. Beleza? Tamo junto. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu! E aí